Ó pessoal, isso daqui é um exemplo do que você não deve fazer absolutamente. Usando 1 ml de durateston uma vez por semana, vai uma testosterona de 1.200 a 1.500. Durante 40 dias, treinando 3 vezes por semana, sentiu um aumento mínimo da libido. No entanto, a força não aumentou. Disposição também não. Sabe o que você descobriu? Que não é mágico. Você vai usar isso por 40 dias. Desses 40 dias, imagina que você mais descansa do que treina. Então você treina 3 e descansa 4. Ou seja, 40 dias, a gente está falando de um mês mais uma semana e pouquinho. Você treinou 15 dias. Então você acha que em 15 dias, você vai tomar uma durateston por semana e você vai aumentar a força. Você vai ganhar massa muscular. Conel, é uma das piores coisas que eu já ouvi uma pessoa fazer. Faz o menor sentido. Você consegue se ver fazendo isso em 40 dias? Você treina 3 e descansa 4. Você acha que você vai ganhar o quê? Você vai ganhar um hipogonadismo. Então, sua testosterona no final disso daí vai virar 100. Você vai passar 6 meses para tentar chegar a 300, o teu corpo engatinhando. Isso se você não for no médico. Se você for no médico, aí você vai tentar fazer uma TPC. Você vai gastar muito mais do que você gastou com essas testosteronas que você está tomando. E você ainda vai perder o físico que você não ganhou. E vai ficar com a libido ruim. Porque a medicação que você usa para fazer TPC, ela piora a libido. Então você fica com uma testosterona alta, mas a libido fica horrível. Porque eles são bloqueadores estradiol. Cara, por favor, se alguém que está ouvindo aqui já pensou em fazer isso, não faça. Isso é uma tolice gigante. Não tem o menor sentido. Você vai usar esteroide para uma situação onde você vai treinar menos do que você vai descansar. Cara, o que você tinha na cabeça, amigo? Se você precisar de ajuda, me chama lá no direct. Mas para com isso, cara. Faz o menor sentido. É uma tolice gigantesca. E o pior é que muita gente faz com você. Eu não sei de onde vocês tiram isso. Não sei. Não faço ideia. Quem que é o gênio que fala essas coisas para você? Eu não sei de onde vocês tiram isso, 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 não sei de onde